Você conhece e sabe cultivar a linda Crassula portulaca afro variegata? Pois eu tenho uma dica de ouro para você. Vem comigo, meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Alma em Flor. Eu já tive muita dificuldade em cultivar essa mocinha aqui, porque ela desidratava muito fácil, queimava fácil, enfim. Não é uma plantinha de fácil cultivo, é uma plantinha melindrosa. Mas, nas minhas andanças, me deparei com um fornecedor que estava cultivando ela num vaso plástico, de forma pendente e de uma situação totalmente inusitada. E depois disso, eu falei, opa, como assim? E aí, ele me falou, esse é o pulo do gato para essa planta. E a dele já estava pendente, estava não, está pendente e comprida. Eu falei, ai, eu preciso fazer isso e eu preciso ensinar essa dica. Então, vamos lá. Vocês devem estar observando que o meu substrato está bem molhado, né? Num vasinho plástico, já está adaptado ao sol pleno, não queimou, as folhinhas estão gorduchinhas e ela já está ficando pendente. E eu sou maluca e louca pelas plantas pendentes, vocês sabem disso. Então, eu vou plantar com vocês e vou dar esse pulo do gato para vocês. Como eu quero ela pendente, eu me deparei com um vaso muito bonito e eu falei, é esse que eu vou plantar a minha crássula portulaca afro variegata porque vai ficar um escândalo. E o vaso nada mais é do que essa cesta decorada, uma cesta super simples e que agora, o que eu vou mostrar pode assustar muita gente. Essa cesta está forrada com plástico. Vou fazer um adendo super importante. Eu não recomendo forrar vaso nenhum com plástico, ok? Eu não recomendo. Especificamente nessa cesta, ela é forrada com plástico para o substrato não sair pela fita dessa cesta, tá? É um vaso, ó, ele vai ficar... Deixa eu desmontar ele para vocês. Deixa eu desvirar aqui para vocês. Ele vai ficar assim. Só que se eu encher aqui de substrato, esse substrato vai, com as regas e talvez até com o vento, com o balançar, cair todo pelo furo. Então, o produtor colocou plástico. E eu não vou tirar o plástico porque a danada dessa suculenta gosta de água. E eu descobri isso nesse meu fornecedor. Por quê? Porque ele cultiva a dele num vaso plástico. Obviamente, não tem plástico dentro. O próprio vaso já é plástico para reter a umidade. E por isso que eu mantive ela esse tempo todo adaptando ao sol pleno no vasinho plástico. E ele coloca uma garrafa pet aqui com um gotejador para o substrato permanecer úmido por mais tempo. Então, o pulo do gato é manter o substrato dessa suculenta úmido por mais tempo. A rega só será feita quando o substrato secar. Mas esse substrato pode demorar mais tempo para secar, que não vai dar BO. Eu vi ele cultivando, eu vejo ele cultivando, eu vejo esse vaso frequentemente toda vez que vou visitá-lo. E a planta dele está linda e maravilhosa. Então, é por isso que eu vou manter esse plástico aqui. Porque eu quero que este vaso funcione como um vasinho plástico. Aqui, a única coisa que eu vou fazer é um furinho aqui, para a água escoar. Porque o plástico, não sei se vocês estão conseguindo ver, mas aqui existe o plástico. Dá para ver, produção? O vaso não está furado, então eu quero que o excesso de água escoa. Então, vou enfiar aqui. Puxar aqui. Fazer um piquezinho pequenininho, para não virar um rombo. Então, tirei só a pontinha suficiente para abrir o buraquinho aqui. E agora, pronto. Ó, eu consigo passar o meu dedinho por aqui. Está furado. Ok? Mas, lembrando, não recomendo forrar nenhum tipo de vaso, nenhum tipo de cachepô, nada com plástico para cultivar suculenta. Exclusivamente para esta espécie. Que é uma espécie chatinha, que desidrata muito fácil, e precisa realmente de uma umidade um pouquinho maior no substrato. O substrato é típico de cacto e suculenta. Um substrato poroso, que não vai compactar e virar um barrão. Porque por mais que ela goste de mais umidade, ela precisa das raízes airadas. Vou colocar uma manta de bidinha aqui, de toda forma, para o substrato não cair pelo furinho. Um pedacinho de manta, só para o substrato não descer. Esse substrato é substrato de jardineira, acrescido de humus, e casca de arroz carbonizada. A casca de arroz carbonizada vai trazer a porosidade para o meu substrato. Então, aqui eu vou espalhar o substrato neste vaso, tentando me adaptar às ferramentas. Eu não costumo usar ferramenta. E agora, antes de completar com o restante, eu vou tirar a minha planta daqui. Olha como ela está bem molhada. Ela está recebendo toda a chuva torrencial de itupeva. E está feliz. Então, vou tirar esse substrato velho. Aqui são até três mudas. E vou plantá-las. Porque eu quero esse vaso bem pendente. Bem, bem, bem pendente. Já vou completar aqui com mais substrato. E vou fazer a mesma coisa com esse daqui. Aqui é uma muda única. Que eu vou colocar aqui. Meio que no centro do vaso. Eu adoraria ter mais mudas para preencher. Mas eu vou ter que aguardar o crescimento dessa planta. Vou completar com bastante substrato para ela dar uma fixada. Visto que como eu desmontei o torrão, as raízes estão... A planta está bamba, né? Então, quando a planta está bamba, a planta cai mais fácil. E eu quero te fazer um convite. Muitos dos meus bichinhos de estimação vivem aparecendo aqui no canal Almenflor. E de tanto que os meus seguidores gostam de ver os meus bichinhos de estimação, eu criei o meu segundo canal. Pelos Ibicos by Graze Bittencourt. Lá eu mostro as minhas aves pet. Os meus gatos e os meus cachorros. Então, se você quer acompanhar o dia a dia da minha turminha do barulho... Uau! Que besouro! Eles não aparecem nos meus vídeos. Se vocês querem acompanhar a minha turminha do barulho, eu estou deixando aqui para vocês e vou deixar no final do vídeo um dos vídeos para vocês assistirem. E se vocês gostarem, convido vocês a se inscreverem no meu novo canal. Então, agora é só passar. Preciso fazer uma cobertura nesse vaso para não gerar erosão. E agora vamos... A tarefa de passar... Peraí, tá calma nessa hora. A corrente para o lado de cá. Sem derrubar a planta recém-plantada. Cuidado aqui. Opa! E o meu vaso ficou assim. Ele ainda está pequeno. Ainda está meio xoxo. Mas ele vai ficar lindão. Lindão, lindão, lindão. Vou puxar essa plantinha... Para cá. Agora vem os... Começam os ajustes, né? Essa daqui eu vou plantar mais aqui. Depois que a gente mexe na... Na planta, que a gente descobre quais ajustes precisam ser feitos. E agora sim. A rega. Como eu manipulei as raízes hoje, eu não vou mexer, não vou fazer uma rega hoje. Eu preciso arrumar um lugar que eu quero cultivar ela no tempo. Pendurada aqui. Isso vai ser uma... Um desafio. Mas eu vou encontrar um cantinho para ela. Para que ela possa receber chuva e sol aqui em Itupéva. Sim, que ela já está acostumada. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. A nossa mocinha merece. Está chegando hoje. Seja muito bem-vindo. Clica no botão de inscrição. Ativa a sinetinha para receber a notificação dos meus vídeos. E não se esqueça de visitar o canal Pelos Ibicos by Grazi Bittencourt. Para conhecer a bagunça que os meus pets fazem aqui em casa. Um super beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau!